O Futebol no Mundo recebe então o brasileiro Emerson, que mora em Londres, mas Emerson com um Emerson. Lateral esquerdo do Chelsea, da seleção italiana, Emerson Palmieri, que já participou com a gente via Skype, em outros momentos. Bem-vindo. Está aqui ao vivo no Futebol no Mundo. Emerson, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. A pergunta mais importante nós vamos deixar para o finalzinho, né? Vamos falar da temporada, campeão... São todas perguntas importantes. Ah, tem bastante coisa legal para falar. Tem coisa legal para falar. E como foi a sua temporada lá? Ah, temporada boa, né? Acredito que não começou do jeito que talvez eu queria, mas o importante é que terminou do jeito que eu sonhava. Então acredito que, num resumo, foi muito bom. Você, quando chegou, o Chelsea teve o Marcos Alonso com bons momentos, né? Com o Conte, depois chegou a ser um dos grandes destaques na posição. Qual que você acha que foi o momento ali? Talvez o momento da virada para deixar o seu recado. Estou aqui, posso ser titular e vou tomar conta dessa posição. Talvez ali a semifinal da Copa da Liga foi um momento que você se destacou também. Tem algum momento específico que você olha e fale, aqui talvez eu tenha conseguido conquistar o meu lugar. É, acredito que sim, né? Acho que naquela semifinal contra o Tottenham ali foi uma chave realmente que mudara as coisas dentro do clube, dentro do grupo. Porque talvez eu estava jogando, não estava jogando tanto e peguei um jogo daquela importância, consegui fazer um grande jogo. Então acredito que isso aí na cabeça do treinador, dos torcedores. Acho que ali foi a chave que mudou para mim o resto da temporada. Como você enxerga a saída do Sarri, que em determinados momentos chegou a se imaginar até que ele não fosse terminar a temporada. E terminou a temporada da melhor forma possível, ganhando um título. Fez um excepcional princípio de temporada, batendo recordes, melhor início de campanha, melhor início da história da Premier League. Depois o trabalho teve altos e baixos e no final das contas o título da Liga Europa. Como você enxerga a saída do Sarri e do Chelsea, Emerson? É difícil, né? Porque a gente fez uma temporada muito boa. Por ser a primeira temporada dele também na Inglaterra, na Premier League, é difícil. Foi um ano que foi muito cansativo para ele, acredito. Mas acabamos a Premier League em terceiro, né? Também fomos campeões da Europa League, chegamos na final da Carabao Cup. Não acabamos vencendo. Os pênaltis. Mas acredito que ele fez um bom trabalho. Mas foi como ele falou, talvez ele queria retornar para a Itália por causa da família, ficar perto da família. Então, olhando para a situação do clube, do Chelsea, não sei se talvez seria melhor ele continuar com a gente. Porque depois de uma temporada desse nível, na segunda temporada acredito que as coisas iam ser muito melhores. Mas aí eu acho que para mim entrou mais uma situação pessoal dele, de querer retornar para a Itália. E também está assumindo um grande clube como a Juventus. Então acho que isso aí pesou bastante para ele. E como que era o dia a dia com ele lá? É muito intenso mesmo? Ele como pessoa é um cara super do bem, um cara trabalhador, humilde. Mas é italiano, né? Italiano procura todo dia fazer sempre as mesmas coisas, mesma rotina. Então acho que isso aí que deixou as coisas um pouco cansativas, um pouco... Que deram uma estressada, né? O William, conversando com a gente há algumas semanas, chegou a falar sobre não sentir tanta liberdade na forma de jogar. Talvez um estilo mais rígido. Até pela questão das posições específicas no campo para ocupar, dentro desse estilo de muita posse de bola, de passe. Como que você define essa forma de trabalhar, esse estilo de jogo na Inglaterra? O início foi muito bom, né? O início de temporada. Depois, quando o time oscila um pouquinho, aí na Inglaterra começaram a pegar pesado com a história do Sarri Ball. Até dando de uma forma meio pejorativa. Mas como que é para você, assim, essa questão dos espaços pré-definidos para ocupar no campo e tudo mais? É, foi como eu falei antes. Ele é muito sistemático, né? Ele joga no 4-3-3 e é daquele jeito que tem que fazer. Ele gosta muito que o jogador dê dois toques na bola, jogue mais sem a bola. Mais inteligência, né? Ocupar mais o espaço. A gente tinha jogador que gosta de conduzir a bola, que gosta de fazer um contra um, ir para cima. Então, acredito que esses jogadores sentiram um pouco mais de ter que jogar dessa forma como o Sarri pedia. Então, o Willian, para mim, é um deles. Tanto o Hazard como o Pedro. Também tinha outros jogadores que gostavam de fazer isso. Eu também sou um cara que gosta de carregar a bola. Mas acabei me adaptando talvez um pouco mais fácil. Aprendi a jogar assim. Me adaptei ao jeito do Sarri. Então, talvez é isso aí que deu alguns choques com esses jogadores. Umas faíscas. Isso aí que a gente pode falar. Algumas faíscas, mas que no final acho que foi bom. No final da temporada, foi bom para todo mundo. Viu com o título, então também dá uma pressa melhor. Acho que isso aí foi bom para todo mundo. Agora você, muito estabelecido como jogador de seleção, da seleção italiana. Me lembro de ter narrado aqui na ESPN Brasil. Foi a despedida do Totti. Você tinha recebido, acho que a primeira convocação para a seleção da Itália. Ele se machucou gravemente e teve a carreira interrompida naquele momento. Eu lembro de ter lamentado. Eu estava com o Gian, ódio, na transmissão. A gente, poxa, tal, que grande oportunidade. Hoje, jogador de seleção, jogador da seleção da Itália. Como se deu essa escolha? Você preferiu a seleção italiana? Como é que pintou essa oportunidade quando você decidiu, ó, sim, eu vou aceitar o convite da seleção italiana e abro mão de tentar o meu espaço na seleção brasileira? Olha, foi uma situação que não foi fácil, né? Para falar a verdade, foi uma situação muito difícil. Até juntamente com a minha família. Nem na minha família tinha pessoas que apoiavam e tinha pessoas que não. Então, eu estava na Roma. Acredito que era em janeiro quando eu recebi o convite da seleção italiana. E eu pedi para esperar, pedi um tempo, realmente, que eu queria pensar. Eu esperei entre três e quatro meses. Foi o meu tempo de espera, né, para dar resposta. Até porque eu tinha esperança de estar no radar da seleção brasileira. Não estou dizendo que eu queria ser convocado, mas pelo menos ter essa informação que eu estava sendo observado. E naquela época ainda, acho que o professor Tite ainda acabou indo ver dois jogos meus, se não me engano, lá em Roma. E aí acabou que a gente não teve nenhum contato, nem com o Tite, nem com o Edu. Eu não tive nenhum contato. Eles foram lá ver os jogos e tal. E da parte da seleção italiana, eles sempre me ligando, sempre atrás de mim, sempre, sabe, querendo estar comigo, querendo, me querendo no grupo. Então, acho que isso aí pesou um pouco. Porque foi onde eu me senti bem, foi onde me acolheram super bem. Então, foi quando eu estava, esperei esses quatro meses para eu pensar realmente bem e aceitar esse convite. E esse momento recente da seleção italiana, essa parceria de lado esquerdo com o Insigne, promete? Como já tem sido interessante, até pela qualidade dele, como é que tem sido para você esse momento da seleção italiana também? Não só seu, né? A gente está falando de um brasileiro do Chelsea que joga pela Itália, o Jorginho é outro também, né? É verdade. Curioso os dois dividindo o clube e a seleção. É verdade, é verdade. Quase que a gente levou um outro aí também para a seleção italiana, que não deu para levar. Quase que a gente levou outro, mas ele hoje está aí na seleção brasileira. A gente está feliz por ele, a gente está feliz por ele, é o Alain. Foi quase, faltou pouco, mas a gente está muito feliz por ele aí, que ele está defendendo a nossa seleção. A gente deseja tudo de melhor para ele. E até demorou a ser recompensado na seleção brasileira também. Ele já tinha ido muito bem. Ele já tinha feito duas, três temporadas na Rapolim alto nível. Eu pensava que ele já tinha que ter sido convocado antes. Sim, poderia ter sido chamado antes. Poderia ter sido chamado antes. Falando sobre si, é um jogador que demonstrou que tinha jogado só contra ele, né? E agora na seleção a gente jogou junto. É jogador de um nível muito alto. E acredito que essa parceria aí tem tudo para dar certo. Jogamos agora esses dois jogos da qualificação para a Euro. Duas vitórias importantíssimas que deixam a gente isolada na liderança do grupo. Então acredito que a seleção na Itália está começando a crescer de novo, a voltar a jogar um futebol. Não voltar a jogar um futebol, mas acredito apresentar um futebol novo, um estilo novo com o Mancini, o treinador, que é um futebol ofensivo. A Itália sempre foi muito elogiada defensivamente. Mas acredito que essa seleção agora, com vários jogadores jovens, vai começar a mudar o estilo de futebol mais ofensivo. Voltando ao Chelsea. O que você já ouviu? Do quê? Quem será? É a pergunta que é uma pergunta fácil, de alguns milhões de libras. Mas assim... O fã de esportes, o Daniel Barbosa. Cutuca o Emerson aí para a gente saber quem comandará o Chelsea na próxima... Olha, está escrito aí. O Frank Lampa. É um nome forte, né? É um nome forte. Eu estou aqui agora, estou de pé. Não sei, mas eu ouviu. Não, até agora... O grupo do WhatsApp, ninguém falou nada. O Abramovitch não se pronunciou no grupo do WhatsApp. Para falar, o grupo do WhatsApp, a última movimentação que teve foi a despedida do Hazard. A última movimentação do grupo do WhatsApp, ele se despediu da rapaziada e tal, e de lá para cá, a gente não está sabendo mais nada. Aquele Hazard saiu do grupo, está uns quatro dias lá. A última, aquele climão. É estranho, é estranho. Ele mandou lá, obrigado, amo vocês, e apareceu lá. A Eden Hazard saiu do grupo. Falei, caramba, ele saiu mais. Foi isso mesmo. A outra pergunta que é inevitável é, você vai ficar no grupo ou vai sair do grupo também? Porque nessa janela de transferências, muito se fala até, eventualmente, da Juventus, com o Sarra indo para lá. Como é que está a sua questão em relação ao futuro? Olha, eu sou um cara que eu sou muito sincero, eu procuro sempre falar a verdade, e para falar a verdade eu vejo da mesma forma que está todo mundo vendo as notícias, que pode ter a situação da Juventus, mas em mim, hoje até realmente nunca chegou nada. Eu sempre deixei bem claro que eu estou feliz no Chelsea, ainda mais agora com o título, terminar a temporada e titular, então em mim não chegou nada sobre a Juventus ou sobre qualquer outro interesse de outra equipe. Então, isso aí, eu sou muito tranquilo. E é um momento até, assim, delicado para o Chelsea, além de trocar o comando, né, o que naturalmente muda o dia a dia, muda o trabalho, sem poder contratar também, né? É verdade. Tem o Pulisicic chegando, mas sem poder contratar. Tem muita gente voltando de empréstimo também, né? O Chelsea tem muito jogador, né, que está voltando de empréstimo, mas é um momento agora delicado, um momento que agora é difícil, né? Mas isso aí, a gente deixa com a diretoria resolver, deixa com a Marina lá resolver, porque ela sabe mais do que a gente, né? Mas a despedida do Sarri, naquele abraço, não teve, assim, tipo... Nos vemos, nos vemos em Turim. Conto com você para tudo. Não teve, não teve. Ele não falou nada, ele não falou nada. Foi como eu falei, ele é um cara muito, sabe, muito na dele, ele é humilde, trabalhando, mas ele é muito na dele. E foi até difícil também, acredito, para ele e para a Juventus, por tudo que ele construiu no Nápoles, acho que também foi uma decisão muito difícil para ele, mas eu espero aí que dê tudo certo para ele. Assim, de uma forma mais geral, assim, saindo desse tópico específico, com a sua experiência de crescer, e tenho certeza que até aprender do ponto de vista tático na Itália, crescer nisso também, a ida para a Inglaterra, campeonatos diferentes, de culturas diferentes de jogo, como é que você compara o estilo de jogo, a velocidade do jogo, a questão tática, como é que você compara os dois campeonatos hoje? Não, a velocidade do jogo em inglês é uma velocidade que talvez, por isso que acho que a Premier League tem essa fama, né, de sempre serem jogos muito disputados, emocionantes, porque talvez você não encontre times tão técnicos, mas fisicamente são os monstros, correm o jogo todo, não desistem nunca, você joga, vai jogar com um time que está no rebaixamento, você vai ter dor de cabeça. Então, acredito que o futebol inglês, ela tem essa diferença. O italiano é um futebol também que é muito intenso, mas é mais intenso psicologicamente, acredito, de uma forma tática, você estuda mais o adversário, você, sabe, é uma semana você preparando o jogo, todo dia você vê vídeos sobre o adversário, então você fazer isso durante 38 rodadas, mentalmente é mais desgastante, mas acho que a única diferença assim é talvez a velocidade do jogo, a intensidade do campeonato inglês tem. Será que é por isso que alguns jogadores na Inglaterra acabam estranhando o dia a dia, por exemplo, para olhar para o Chelsea com Conte, com Sarri, e acaba gerando esse desgaste pela questão do jeito diferente de entender o trabalho? Eu acredito que sim, acredito que sim, porque ainda mais agora no Chelsea, acho que já foi a quarta temporada, a terceira, né, quarta, só com treinador italiano, com staff italiano, então, o italiano ele é muito sistemático, ele gosta das mesmas coisas, de programar tudo, e o inglês já não é assim. Então acredito que dentro do clube isso aí deu uma, talvez tenha dado uma faísca, né, não só também dentro do clube, mas às vezes com alguns jogadores que estão ali mais tempo, que eram acostumados com outras formas, né, de treinamentos, de semana, de tudo. Então acredito que isso aí também deu uma, fez que isso desse uma faísca, né. Escuta, é o seguinte, a partir de agosto, né, seja no Chelsea ou na Juventus, uma hora ele vai falar, né. Não, e transmitiremos. Transmitiremos. É, por favor, a camisa do nova temporada, tá? Tá bom, beleza, já prometi. Já, já, já. Ele age assim com todo mundo, o Emerson. É, não, eu não cobrei ainda, eu não trouxe nada, já tá bom. Ele já, não, é verdade. Já, já tá acostumado com a cara de... Acabei vindo da seleção direto e nem deu tempo de passar em Londres. Já tá vendo? Já tá vendo a seleção aí, só tá piorando a sua bola. Fazemos qualquer negócio, ele não tem pudor nenhum. Não, eu voltei da seleção direto já, porque também me casei, né, então tinha que voltar, voltar na correria, nem passei em Londres pra pegar as coisas direito, família também tá no pé também. Volta quando pra... Eu volto dia 6 de julho, 6 de julho, é. Dá pra descansar um pouquinho ainda. Ah, dá pra dar uma relaxada. Obrigado, viu? Tá. Contamos com você sempre por aqui no Futebol Nuno, tá?